O repórter Tiago Nolasco vai mostrar a partir de agora como ciclistas inexperientes podem buscar ajuda para aprender a dividir espaço com os carros no trânsito. Veja também histórias de pessoas que deixaram o carro um pouquinho de lado e passaram a usar a bike. Agora a gente vai conhecer a história da Jaque. Ela começou a deixar o carro um pouco de lado e agora vai trabalhar de bike. Quando que isso começou, Jaque? Tem um ano que eu conheci o Anderson. Quem que é o Anderson, né? Ele é representante, ele participa daquela ONG Bike Anjos e eles têm esse trabalho de ensinar as pessoas a andar de bicicleta na rua com segurança. E foi importante para você? Foi, foi bastante. Ele me deu dicas não só da bicicleta em si, mas de como se comportar, né? Dirigindo uma bicicleta em relação aos carros, às pessoas. Então vamos ver como que é o seu trajeto. Normalmente duas vezes por semana, né? Você vai de bike. É, uma ou duas vezes. Então vamos ver como você se vira no trânsito. Vai lá, a gente vai te acompanhar. No início, a Jaqueline pega a ciclovia que passa ao lado da casa dela. É bem mais confortável. A gente não fica preocupada com os carros, se alguém vai te atropelar. Nessa hora, a Jaqueline aproveita o passeio, sente o vento no rosto, o contato com a natureza. Depois vem o momento mais difícil, enfrentar uma avenida. As pessoas andam com muita velocidade nessa pista, mas se você anda na direção dos carros, é mais seguro. Quase chegando ao trabalho, é possível ver como muitas pessoas usam o carro e como ela ainda é uma exceção. E aí, como que é o trajeto, Jaqueline? Você viu, foi rapidinho, né? Uns 10, 15 minutos. Só tem essa parte dos carros. E normalmente é rápido assim mesmo? É, porque é descida também e na pista você tem que pegar um pouco mais de velocidade até pra ficar mais seguro com os carros, né? E quando você vê essa imensidão, esse tanto de carro e você de bike, o que é que você pensa? Ó, é que é ótimo eu chegar e não ficar preocupada em estacionar o carro, não gastei gasolina, não me estressei no trânsito. É, veio o ventinho na cara, então eu acho muito gostoso. Bom, a Jaqueline vai trabalhar e nós fomos encontrar o Raul. Ele é um dos integrantes da Bike Anjo, uma organização não governamental que ajudou a Jaque a aprender como se virar no trânsito. Ele conta qual é o primeiro passo para trocar o carro pela bicicleta. De início a gente discute qual é a origem e o destino para estabelecer qual é a melhor rota, para fugir de umas avenidas que são mais complicadas. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 38, antes de mudar de direção, o motorista deve ceder passagem aos pedestres e ciclistas. No artigo 170, fica estabelecido que dirigir ameaçando ciclistas ou pedestres é infração gravíssima. Colar na traseira de um ciclista ou apertá-lo contra a calçada é infração grave. Para saber um pouco mais sobre o assunto, ouvimos o advogado Anderson Gomes, especialista na legislação de trânsito. O motorista de veículo automotor, por ter um veículo de maior porte, ele tem que sempre se preocupar com os veículos de menores portes. Então, nesse caso, eles têm que manter a distância de um metro e meio, tem que diminuir a velocidade no caso da ultrapassagem. Se for retornar para o lado, não há uma via, tem que dar preferência ao ciclista. E, em contrapartida, o ciclista também tem seus deveres. Não carregar carga incompatível com a bicicleta, não carregar um segundo passageiro sem uma bicicleta que não tenha garupa, sinalização noturna, evitar andar em calçada, a não ser que haja sinalização e autorização do poder público. O código regula tanto obrigações e deveres para ambos os lados. Vamos voltar a falar com o Raul. A Bike Anjo também passa dicas, como, por exemplo, sobre a manutenção da bicicleta. E é feito um acompanhamento nos primeiros dias. O ciclista experiente vai junto com quem está começando. Raul, e por que é importante o ciclista iniciante fazer um planejamento do trajeto que ele vai fazer, para ter mais segurança? Para que a pessoa não sofra algum trauma, né? No momento, já existem vários incentivos para que você use o carro. Se qualquer coisa te desincentiva a usar a bicicleta, é um problema para a sociedade, inclusive. O Raul é uma dessas pessoas que, se pudesse, faria tudo de bike. Mas, pelo dia a dia corrido, trabalho e estuda, ele consegue abandonar o carro três vezes por semana. Não é o objetivo de ninguém restringir que as pessoas usem o carro. A gente só quer que o uso do carro seja consciente. Esteja sempre sabendo que os outros modais estão aí. Tem pessoas na rua, tem bicicletas na rua, tem motos na rua. A gente acredita que todos os veículos podem conviver pacificamente nas vias. Bom, então vamos para o trânsito com o Raul, para a gente mostrar como que deve ser o comportamento de um ciclista no dia a dia, para ele não correr riscos. A principal preocupação, primeiro, é se manter sinalizado. Manter tanto visível quanto demonstrar suas intenções para os motoristas. E em cima da bike, nas ruas, tem várias sinalizações que devem ser feitas. Sim, a gente sinaliza se a gente vai virar para a esquerda, para a direita, se a gente vai seguir reto ou se a gente vai parar. Então vamos pegar a bike, vamos lá para você mostrar para a gente. A cada curva ele usa o braço para sinalizar. Aqui eu já começo a sinalizar a minha indicação que vou virar à direita. Na faixa de pedestre também. Eu sinalizo que paro na faixa. No balão tem outro sinal. Ao chegar próximo de um balão, eu me posiciono na faixa da esquerda, para poder pegar o balão. Então eu sinalizo, olho para trás. Dou sinalização para a esquerda. Faço a conversão. Mesmo sem mudar de direção, é importante mostrar para os motoristas para onde vai seguir. Aqui eu sinalizo que eu continuo em frente. Dicas que deixam o trânsito mais seguro para o ciclista. Só não vale dar mole, pedalar sem segurar o guidão e digitando no celular. E aí E aí E aí E E E E E E E Tchau, tchau.